Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! A Ilha do Avião Baleia Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, corujão! Temos uma grande missão hoje! É assim que a gente gosta! Oba! Seu destino é a Ilha do Avião Baleia! Um avião baleia jumbo gigante vai pousar! O que é um avião baleia? Aviões baleia são como aviões, só que muito maiores! Este avião baleia é tão grande que a pista que tem lá agora não é longa o bastante para ele pousar! Sua missão é construir uma pista bem longa para que o avião baleia possa pousar! Isso parece bem simples! Talvez não! O avião baleia está a caminho, então vocês não têm muito tempo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos lá! O baleia! Chegamos! Ilha do Avião Baleia! Este parece um bom lugar para construir uma nova pista! O que fazemos primeiro? Hum, precisamos de algo para construir a pista de pouso! O que será que tem nesse caixote grande? Está cheio de fita de pista rápida! Fita de pista rápida? Ótimo! O que é fita de pista rápida? A fita de pista rápida é exatamente o que precisamos para construir uma pista! Vocês vão ver! Só precisamos tirá-la do caixote! É bem pesada! O poderoso Sasquatch vai fazer acontecer! Esse negócio é pesado! Você está em cima da minha cabeça! Vamos precisar de alguém bem forte para levantar essa fita de pista... E carregá-la até lá longe! Ah... Quem é o levantador mais forte? Eu sou o mecanimal para este serviço! Rex! Mecana, força! 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 Forte como o tiranossauro de titânio! Adoro ver o Rex movendo coisas! Até que esse negócio não tem um gosto ruim, não! Não é hora do lanche, grande máquina verde! O avião baleia vai pousar! Ah, tá bom! Pregos de fita de pista! Para prender a pista de pouso! Fascinante! Um pouco mais para lá! Mais! Mais! Pare! Desenrolar é comigo mesmo! Pode deixar que eu seguro a ponta! Vamos pegar outro pedaço! Mouse! Use seus super-ouvidos para localizar o avião baleia! Mouse! Fazendo acontecer! Fita de pista desenrolada! Foi moleza! Sasquatch! Não solte a... Ah! Ai! 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 Fita de pista! Provavelmente não é uma boa ideia soltar a fita de pista! Ela se enrola de novo! Ah! É! Eu tinha reparado! A fita de pista vai ficar enrolando, a não ser que a gente prenda as pontas! Ai! Problemas? Está muito difícil para fixar a fita de pista! Vamos ajudar! Uhum! Mas se ficarmos parados aqui, nunca vamos terminar o serviço! Você não precisa de quatro mecanimais para fazer isso! Só precisa do poderoso Sasquatch! Mecana Estica! Ah! 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 Ufa! Muito bem, Sasquatch! Pessoal de volta ao trabalho! Deixe os pregos comigo! Você precisa que eu bata nele? Não! Não! Continuem segurando a fita de pista no lugar! Eu tenho a ferramenta certa para esse serviço! Komodo! Mecana Engenhoca! Ihá! Ai! Ai! Ihá! Não! Não! Opa! Como é que isso foi parar aí, hein? Ahá! Um poderoso mecano martelo para o resgate! Ihá! Aiá! Hora da super hiper ferramenta Prontinho, já terminei Belo trabalho de equipe, parceiro Temos mais pista para construir antes que o avião baleia possa pousar A gente consegue Estou ouvindo um barulho Olhem lá, o avião baleia está chegando Mas não terminamos a pista Mas, para onde ele vai? Acho que o avião baleia não sabe onde fica a pista nova Uhul, avião baleia, aqui embaixo, a pista é aqui Volta! Ele está indo embora Ele não pode nos ver Temos que achar um jeito de chegar no avião baleia e mostrar para ele onde pousar Impossível, nem eu posso esticar até o céu Mas, nada é impossível para os mecanimais, certo? Os mecanimais podem fazer qualquer coisa Unicórnio Mecana, voa! Rápido pessoal, temos que terminar a pista antes que o avião baleia chegue Por aqui, avião baleia Ela está usando um chifre mágico para guiar o avião baleia até a pista Siga, Mia O avião baleia está pousando Saiam da pista Só falta mais um prego Por favor, termine de martelar Por favorzinho Terminei Ai Funcionou! O avião baleia pousou! Mecanimais, missão cumprida! O que será que tem dentro do avião? Parece que vamos descobrir agora Mais fita de pista rápida Temos mais pistas de ponto para construir Mecana, vamos conseguir! Nós, mecanimais, conseguimos! Temos mais pistas de ponto para construir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto